Ah não, você não é real, eu bati minha cabeça, então eu vou ir dormir, e quando acordar você vai ter ido embora, tudo bem? Ei, humano, espera, do que você está falando, eu vim te oferecer um acordo, você não pode me ignorar, humano, ai droga, santo satanás, ele está tão ruim assim, eu não sabia que os humanos eram tão delicados, Mas, no inferno eles suportam tudo, mas é claro, aqui eles tem um corpo físico, é por isso que ele está tão chateado, ele está até vermelho de raiva, o que eu faço? Encontro outro humano? Não, posso trazer muita atenção pra mim, humano, você precisa de ajuda com isso? O que? Não! É isso, ficaremos presos aqui até morrer, então, já que você não saiu, eu vou ouvir o que você tem a dizer, Hum? Humano? Caim, meu nome é Caim Caim Então, o que você estava dizendo? Sim, como pode ver, sou o que vocês humanos chamam de demônio, fui lançada à terra e não sei como voltar, não tenho experiência andando pelo mundo humano, então preciso da sua ajuda Um demônio? Eu deveria chamar a polícia? Não, provavelmente só me colocaria em problemas Por que você não pede ajuda de outro demônio? É perigoso Talvez se eu continuar com isso, posso convencê-la a sair E por que? Digamos que não ganhei muita simpatia de ninguém lá É, faz sentido Perdi minha conexão com o inferno, isso me deixa mais fraca Suponho que seria um problema se alguém que te odeia soubesse disso Mas... E como eu posso te ajudar? Você não parece uma pessoa muito boa, você também não ganhou minha suposta simpatia Ah não, não me entendo errado Não estou tentando apelar a sua boa vontade A moral humana não me interessa Vim lhe oferecer um acordo assinado Caim, me ajude a voltar para o inferno E eu, Tans, te concederei um desejo